Salve, pessoal! Vamos falar então do Bitcoin que rejeitou a região dos 69 mil dólares, está em correção aqui, chegou a bater a região próxima aqui dos 67 mil, que é uma zona importante, comentei para vocês nos últimos vídeos, porque é a região que o Bitcoin não pode perder, mas eu estou acreditando que essa semana vai ser uma semana de correção até pelo menos sexta-feira, vamos falar sobre isso na análise de hoje. Não esqueça de ir embaixo do vídeo já, apertar esse botão do like, que é muito importante para apoiar os conteúdos do canal. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise aqui do Bitcoin e cripto. E, pessoal, me acompanha também lá no Instagram, porque lá eu vou estar respondendo perguntas, principalmente sobre fundamentos do Bitcoin. Se você quer parar de ser um shitcoiner, me segue lá no Instagram. Se você continuar teimando, você vai continuar perdendo dinheiro, porque hoje também eu vou fazer uma análise sobre as altcoins, falar um pouco geral dos altcoins, depois vou detalhar durante a semana diversas delas aí também, as mais pedidas nos últimos vídeos, eu vou comentar aí, fazer análise com certeza, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos falar do Bitcoin aqui, porque tivemos uma rejeição da zona dos 67 mil dólares, é a zona do, desculpa, 69, né? É a zona do CPR mensal, comentei para vocês que essa zona aqui, eu acredito que o Bitcoin não vai aqui romper essa região direto, tá? Eu acredito que a gente vai ter uma pequena correção para a zona próxima dos 64 mil dólares, que é onde temos o suporte do Bitcoin, tá bom? Então, comentei para vocês que na última análise que a gente tem aqui, então, para sexta-feira, temos o Max Payne Price de opções na casa dos 64 mil dólares, para quem não sabe, isso aqui é o vencimento de opções, então toda a última sexta-feira do mês, que agora a última sexta-feira vai ser dia 25 de outubro, a gente tem vencimento de opções, e isso acaba servindo como um magnetismo para o preço do Bitcoin, atrai o preço para essas regiões. Claro que isso aqui é derivativos, né? Impacta no preço, mas é uma força dos derivativos, né? Assim como a alavancagem para o mercado futuro, no caso, o mercado de perpétuo, etc., alavancagem que puxa o preço para determinadas zonas de Max Payne Price, de maximador, as opções também tem a maximador, onde a maioria do pessoal perde dinheiro. Então, geralmente, o mercado joga, vai em direção disso aí, para poder, né, os grandes players poderem ganhar dinheiro, né? Como funciona aí, a maioria dos players pequenos perdem, né? Então, inclusive, eu comentei lá no Instagram sobre isso, como funciona o mercado, porque é assim, pessoal, tá? A maioria do pessoal perde dinheiro no mercado, e essa zona aqui, 64, levaria a maioria das pessoas de opções a perder muito dinheiro, tá? E, coincidentemente, a gente tem aqui agora para o Bitcoin, nessa zona 64, a gente tem zona de suporte. Olha só, 54 mil dólares, temos aqui a zona de Open Interest, né? Que é a zona que tem bastante suporte, até a região aqui, ó, dos 62.200, tá bom? Então, se você quiser entrar num 3 de Bitcoin, que eu vou comentar para vocês aqui sobre isso, essa zona 64, com stop abaixo dos 62, eu acho que é uma boa oportunidade para o Bitcoin buscar liquidez acima, tá? Então, esse aqui é o que eu acredito que o Bitcoin vai fazer essa correção dessa semana para a zona 64, tá? Só que, obviamente, pessoal, não é um trade que você tem que agora... Não é uma boa ideia você shortar o Bitcoin ali, tá? Eu acho que não é uma boa ideia aqui, a não ser que você saiba o que está fazendo e esteja preparado para tomar o stop ali, tá bom? Porque, com certeza, eu não achei aqui que o Bitcoin deixou um volume muito grande nessa região, mas a zona aqui, eu falei para vocês, que eu estaria realizando aí uma boa parcial e foi o que eu fiz, né? Realizei uma parcial, só que esse candle aqui não foi... Eu acredito que não foi, né? Eu não tive uma contribuição muito grande nesse candle aqui, tá? Então, eu acredito que, pessoal, muita gente acabou realizando lucro nessa região aqui, tá? Então, eu estou nesse trade há bastante tempo e essa zona que eu venho comentando para vocês, que é uma zona importantíssima, que temos resistências fortes ali do pessoal do ETF, também o pessoal do... que está preso nessa região aí também, tá? Então, faz sentido, sim, você realizar uma boa parcial no seu trade, e acredito que agora eu vou reescalar essas posições lá na região do 64. Então, eu não estou shortando o Bitcoin, deixando bem claro para vocês, estou realizando para buscar agora reentrar na zona ali próximo de 64 mil dólares, para a gente buscar a região do 75. Acredito que o Bitcoin deve testar a região do 75 mil dólares, então eu estou otimista, por enquanto, aqui no Bitcoin. Então, os trades que eu vou buscar aqui, resumindo para vocês, que, inclusive, eu devo botar esse trade lá no grupo VIP, muito em breve, vou colocar as zonas ali importantes, as entradas ali, vou colocar no grupo VIP. Aliás, se você quiser participar, não deixa de olhar aqui embaixo, andrefalt.com.br VIP, lá você pode participar gratuitamente, se você for trader afiliado, tá? A gente está acertando algumas probleminhas ali com algumas corretoras, Binance, etc., mas em breve vai estar disponível, mas algumas corretoras como a Bybit, que tem lá agora de até 30 mil dólares de bônus, você pode participar de forma gratuita, se você já tem conta da Bybit, não é afiliado, você pode migrar a sua conta da Bybit para a afiliação do canal, assim você vai poder ter acesso vitalício ao grupo, tá bom? Então, lá no grupo VIP, eu vou colocar, por exemplo, essa entrada aqui no Bitcoin, que eu vou fazer, que para mim vai ser uma reentrada, mas para quem está de fora, eu acho que a região dos 64 mil dólares é uma boa opção para a gente buscar a zona dos 75, e por que não, hein? E por que não a zona dos 83, tá? Mas vamos ter que ver, porque vai fechar o mês também, o CPR vai mudar tudo aqui, cada virada de mês, a gente tem o CPR sendo alterado, e eu vou atualizando vocês aqui, os suportes, a gente tem aqui até a região, a região dos 62, até a região dos 59 aqui do CPR, mas eu acredito que o Bitcoin não deve perder os 62, tá bom? Então, é o que eu estou postando aqui agora, no Bitcoin. Então, pessoal, assim, vídeo hoje bem curto aí, né? Do Bitcoin, eu acho que, basicamente, faz sentido estar ainda comprado no Bitcoin, tá bom? Acredito que a gente deve buscar as zonas acima, lá dos 74, 75, mas essa zona aqui é importante resistência, que você tem que estar de olho para realizar as posições ali, realizar partes, as posições, ficar tranquilo, botar lucro no bolso, se for o caso, sobe o stop ali para baixo dos 61,900, por ali, tá? E mantém comprado por enquanto, que eu acredito que tem chances, grandes chances, de a gente buscar os 64 para cima, só que tome cuidado para você não acabar comprando, né, topo do Bitcoin, tá? Eu vou comentar mais sobre isso também no vídeo que eu vou fazer daqui a pouquinho, sobre análise das altcoins, que eu tenho um vídeo importante para deixar claro para vocês, por que eu vim falar para vocês tomar cuidado com as altcoins, tá? Tem muita gente que vai começar daqui a pouco a falar que as altcoins vão explodir, etc., e acho que tem sim a portade, mas tem que olhar essa portade sempre com um pé atrás, tá, pessoal? E sobre isso que eu vou fazer no próximo vídeo aí, tá bom? O apoio de vocês é muito importante com o like, não esqueça aí de apertar o botãozinho aí embaixo, né? Olha só, o 67 aqui também, só para mostrar para você que esse indicador aqui é bem importante, aqui, pessoal, a gente já deixou a gente preso no Bitcoin aqui, esse indicador é muito bom aqui do CoinLise, né? Aconselho vocês olharem o conteúdo que eu tenho sobre os indicadores premium que tem gratuitamente no CoinLise, tá bom? Vou tentar deixar o link para vocês aqui em cima, esse conteúdo ali, você pode configurar o mesmo setup que eu tenho aqui no CoinLise com todos os indicadores, tá bom? E se você quiser aprender mais, ainda tem conteúdo para os membros, mas em breve os conteúdos não vão estar disponíveis mais para membros, eu vou mudar um pouquinho a estrutura, então aproveita aí para você não acabar tendo que pagar mais caro para ter acesso, porque eu vou reformular tudo ali, tá, pessoal? Vou gravar alguns conteúdos novos ali e vai ficar fechado aí no treinamento fechado, tá bom? Não vou ter mais conteúdo para os membros em breve, tá, vou mudar um pouco a estrutura do canal, mas isso aqui, mostrei nos conteúdos ali, tanto para os membros como também nesse conteúdo do CoinLise, que essa zona aqui agora a gente deixou, a gente presa aqui e eu acho que o Bitcoin se perder, especialmente 67, a gente pode ir lá para a zona dos 70, 64 e 700 para baixo aqui, tá? Então essas duas zonas aqui, aqui a gente tem um suporte mais forte, ó, por isso que o stop tem que estar embaixo aqui do 61,900, para mim aqui, aqui uma boa entrada do Bitcoin, essa zona aqui é uma baia zona na minha opinião, Bitcoin nessa região, para a gente romper essa região aqui e buscar lá o 74, mas cuidado, pessoal, essa zona aqui do 69, eu venho contando para vocês aí há bastante tempo que é uma zona para estar realizando lucro, ficar tranquilo, tá? Eu acho que muita gente vai acabar entrando no mercado aí nessas regiões que ficam perigosas, quando eu falei para comprar na região 53, muita gente não escutou, deu risada de novo e é assim, tá? Quando o mercado sobe muito e eu venho aqui para fazer para vocês, até conteúdos que são um pouco baixistas e tal, o pessoal me critica, né? Mas essa galera que acaba criticando e perde dinheiro e nunca mais volta, né? Eu não tenho humildade para comentar os conteúdos e me dá parabéns, né? Eu vejo muita gente que vem descontando, eu vi comentários, inclusive de vídeos meus passados aqui, estava vendo alguns hoje aqui, o cara me criticando quando eu falei sobre o Bitcoin estar fraco devido à mineração, vou deixar o link para vocês aqui em cima e o cara me criticou que estou bearish demais e tal, e esse maluco lá com certeza perdeu muita grana porque comprou o topo do Bitcoin e o Bitcoin foi lá para os 49 mil dólares, né? Então, quando eu tiver bullish eu vou falar para vocês, quando eu tiver bearish eu vou falar para vocês, eu não tenho nenhum tipo incentivo aqui de... Porque a maioria das pessoas que estão analisando aqui ou fazendo coisa no YouTube estão te vendendo alguma coisa, tá? Essa que é a verdade. Eu estou aqui de forma neutra porque eu não preocupo em vender nada para você, eu não preciso vender nada para você. Então, eu vou fazer sempre uma análise o mais neutra possível, tá? Essa aqui é a minha responsabilidade porque eu tenho esse grau, esse senso de responsabilidade porque, pessoal, eu não gosto de ver e acho muito triste a galera perdendo dinheiro nesse mercado e eu estou aqui para tentar trazer para vocês um conteúdo neutro, honesto, sem preocupação de fazer, de embarcar a galera, né? Vender ilusão porque realmente o mercado não é fácil de ganhar dinheiro, tá? Eu deixo claro para vocês aí, falo bastante no Instagram sobre isso, semana passada falei muito sobre isso no Instagram, me acompanha lá porque você vai ver a realidade de mercado aí então, tá? Então, suporte aqui, pessoal, 64 mil dólares aqui provavelmente o Bitcoin vai deixar a gente preso aqui, tá? Só cuidado, eu acho que não é uma zona para ficar tentando shortar aqui, se você está shortando, tá? Beleza, eu acho que faz sentido também, mas eu acho que tem que botar um stopzinho aí, tá bom? E eu acho que o stop até, inclusive, se você estiver shortando, bota aí para 68 mil e 700 para cima aqui, eu acho que faz sentido, eu particularmente não estou shortando Bitcoin para fazer nada aqui, estou rescalando aqui agora, vou tentar rescalar posições de 64 mil dólares devido a zona de open interest e tanto aqui mostrando esse indicador também aqui, tá? Eu acho que isso tem para vocês, vamos ver as ordens também aqui, pessoal, olha só, tem ordens aqui nessa região também de 64, então é uma zona interessante para você ficar de olho, e o open interest aqui do Bitcoin, aqui a gente pode ver no nosso amigo Conelys, a gente pode ver que o open interest ele aumentou aqui na queda, tá? Esse open interest que eu uso aqui, deixando claro para vocês, para vocês, eu sei que tive críticas aí, enfim, aqui o open interest que eu estou usando é os dois open interest, tá? Olha só, esse open interest aqui eu uso as duas opções, deixa eu ver se tem aqui como mudar, não tem, esse aqui eu uso a margem de moeda e também stablecoin, tá? Então, aqui tem os dois open interest nesse indicador aqui, tá bom? Eu gosto de olhar se está tendo aumento de contratos aqui ou não, e nessa queda a gente teve aumento de contratos em geral, tá? Deixando a gente presa acima, então eu acredito que a gente pode fazer um topinho local no Bitcoin ali para buscar a região do 64, e 64, espero que o Bitcoin segure por ali e a gente rompa essa região do 69. Se começar a perder o 62, pessoal, daí eu acho que daí a gente pode falar sobre o gap da CME, que está lá na região do 53, pode ficar complicado para o Bitcoin, tá? Mas a gente vai analisar mais adiante sobre isso, tá bom? Então cuidado de estar aqui agora em um momento de ganância do mercado, tem que tomar bastante, prestar bastante atenção com o que está fazendo para não ficar preso, então segura aí que daqui a pouquinho for fazer uma análise, falar um pouquinho sobre as altcoins para vocês, um vídeo separado para não ficar muito longo, não esqueça de me seguir então ali no Instagram, porque lá eu vou estar respondendo perguntas, eu vou abrir uma caixinha de perguntas daqui a pouquinho para responder as perguntas de vocês, já manda a pergunta lá que eu vou fazer um vídeo específico para você lá de até um minuto respondendo da melhor forma possível, tá bom? Então deixa o likezinho que é muito importante para apoiar o canal, se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê então na próxima, um abraço. O ponto é que se você tem esse cão superior, ela vai for sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí